Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração a São Miguel Arcanjo. Uma oração de muito poder, que tem abençoado dezenas de milhares de vidas e que eu não tenho dúvidas que vai abençoar a tua vida também. Ah, meu irmão, nós estamos na reta final da nossa quaresma de São Miguel. Hoje, trigésimo oitavo dia desta campanha. Você está aqui há quantos dias? Me diz aí. Coloca nos comentários. Há quantos dias você está nesta campanha de oração? Trinta e oito? Vinte? Dez? É o primeiro dia. Seja bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez. Parabéns a você que está caminhando com fidelidade, com intensidade. Muitas graças nós alcançaremos aqui. Sim, meus irmãos. Amanhã começa já o cerco de Jericó. Eita, são os sete últimos dias da quaresma de São Miguel. Fortíssimos, poderosíssimos e muralhas cairão na sua vida. Quero proclamar hoje. Muralhas cairão na sua vida. Você veio para a batalha e não venha só para ver. Não, venha para derrubar muralhas. Venha para vencer. Escreva nos comentários. Levante a palavra profética. Vim para a batalha na certeza da vitória. Escreva, diga, profetize. Proclame sobre a sua vida. Vim para a batalha na certeza da vitória. Amém? Olha, meu irmão. Eu vou te entregar um testemunho. E eu não tenho dúvidas que esse testemunho vai edificar a sua vida. Vai fazer a diferença. Vou te entregar esse testemunho de muito poder. E se prepare porque você também vai alcançar o seu. E graça alcançada é graça testemunhada. Repito, graça alcançada é graça testemunhada. Olá, Geraldinho. Meu nome é Edvânia. Eu sou de Crato, no Ceará. Eu estou escrevendo o meu testemunho, alcançado no 26º dia da quaresma de São Miguel, onde foi proclamado, você que está com o nódulo. Sim, Jesus já providenciou tudo. Carmo, creia que vai dar tudo certo. Vá e haja. Faça o que tem que ser feito, Geraldinho, quando você falou isso. Eu fiz exames de ultrassom. E acredite, meu irmão, não há mais sinais de malignidade. Apenas cistos para acompanhamento. Na hora. Emocionada, bradei. Eita, Deus poderoso. O Deus maravilhoso. Graça alcançada é graça testemunhada. Gratidão a Deus, a minha mãe Maria, a São Miguel Arcanjo, e a todos os missionários da Missão Resgate. Voltarei para testemunhar mais graças, porque quem como Deus, ninguém como Deus. Bendito seja Deus. Edvânia, minha irmã, que grande graça. Gente, forte demais. Clamando. você que está com nódulos, e eu quero falar para uma pessoa que está aqui também. Você que está enfermo, e eu te digo mais, nódulos, medo, muito medo, inclusive, de câncer, que você está, e eu quero proclamar e profetizar na tua vida, a tua cura e restauração. Toda a mudança de cenário, tudo aquilo que eram sinais de morte, se transforma em sinais de vida. Tudo aquilo que tinha tudo para dar errado, vai dar certo em nome de Jesus. Até os médicos vão se impressionar. Escute, é tão para você, que até os médicos vão se impressionar como é que tudo mudou. Todo o cenário mudou. Tudo mudou para a honra e glória do Senhor Jesus. E você vai proclamar para os médicos. E vai dizer mesmo depois. Doutor, para Deus nada é impossível. Eu orei e eu agi. Aquilo que eu podia fazer, eu fiz. Mas aquilo que nem eu, nem vocês poderiam fazer, Deus fez. Porque aquilo que eu não posso, Deus pode. Pode sim, pode muito. Se é você, isso me traz, tem uma pessoa que está muito emocionada aqui, ouvindo essa proclamação. Assim como a Edivânia ficou também no dia dela, da proclamação. Tome posse. Em breve, vai ser você contando esse testemunho aqui. Amém? Vamos rezar agora juntos a poderosa campanha de oração. São Miguel Arcanjo. Mas antes eu quero pedir a todos um grandioso transbordo. Vamos agora alcançar o maior número de vidas que nós podemos alcançar. Vamos abençoar muitas vidas. Você que está aqui no YouTube mesmo, que esteja na TV. Desative agora o bate-papo. Dê um like no vídeo, um joinha, um gostei. Você que não está inscrito, se inscreve agora no canal, clica no sino, clica na mensagem, todas. Veja na seta de compartilhar, pega esse link, vai lá no WhatsApp, 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, o maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão, espalhe bênçãos agora, nos céus, no Brasil e no mundo. Ilumine a farolzão com muito amor no coração, leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Vamos iluminar, vamos abençoar vidas, vamos rezar agora juntos, compartilhou, iluminou, abençoou, levou o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Para tudo, reza conosco, pelo sinal da Santa Cruz. Lembrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vindo em auxílio da minha necessidade, das minhas necessidades espirituais e temporais. Apresente agora qual é a sua necessidade. Apresente agora. Qual a intenção principal que você está rezando esta campanha de oração. Apresente mesmo. Qual a intenção principal que você reza agora esta campanha de oração. Você não vai colocar várias, somente uma. A graça é mais urgente. ao final a gente coloca as outras intenções que você traz. Agora rezamos pedindo pela graça mais urgente. Peça mesmo com fé, com fé, confiança e esperança. porque aquilo que eu não posso, Deus pode. Reze comigo. Afugentai de minha presença todo o mal e todo o ataque e cilada do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Faça agora o compromisso. Compromisso de orar e de agir. Se comprometa, se movimente. Escreva, eu me comprometo em orar e agir. Isso daqui, gente, é o que vai fazer toda a diferença. Vocês viram o testemunho da nossa irmã Edvânia? Ela disse, faz, foi proclamado para ela, faça o que tem que ser feito. Ou seja, aquilo que você pode, faça. E faça bem. Faça com ardor, com fervor. Leve-me sangue, suor e lágrimas. E tem muitas coisas que você não vai poder. E aquilo que você não pode, Deus pode. Ele faz magnificamente. Deus proverá magnificamente na sua vida. Escreva, eu me comprometo em orar e agir. E agora reze comigo. Arcanjo Miguel, do mal libertai. Do inimigo livrai-me. Das tempestades socorrei-me. Dos perigos protegei-me. Das perseguições salva-me. O poderoso príncipe da hoste celestial. E vitorioso sobre os espíritos rebeldes. Lembre-se de mim, porque sou fraco e pecador. Tão propenso para o orgulho e a ambição. Faça agora um propósito de mudança. Você não veio aqui só para pedir uma graça. Você veio aqui para ser transformado. Você vai terminar essa campanha de oração a um homem muito melhor, uma mulher muito melhor, um homem novo, uma mulher nova. Por isso, manifeste o seu desejo, a sua vontade, o seu propósito de mudar. Diga, eu quero ser um homem novo. Diga, mulheres, eu quero ser uma mulher nova. faz essa experiência. Você vai ser muito mais feliz. Diga comigo, seja para mim, minha poderosa ajuda na tentação e dificuldade. E, acima de tudo, não me abandone em minha última luta contra os poderes do mal. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vosso conferido, separa a mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. São Miguel Arcanjo, gloriosíssimo príncipe da milícia celeste, defende-nos do combate contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E apresente agora quais são os males que têm vindo contra ti, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus. Apresente invejas, maldições, perseguições, ameaças, vícios, contendas. Apresente agora e diga nem o mal me atingirá. Escreva, fala nem o mal me atingirá. E reze comigo. Vem, auxílio dos homens, que Deus criou a sua imagem e semelhança e que remiu por alto preço da tirania do demônio. A igreja te venera como guarda e patrón. Seja o meu guarda e patrón. A ti Deus confiou as almas remidas destinadas a ter assento na suprema felicidade. Apresenta as nossas preces ao Altíssimo. E coloque agora. Quais são as outras intenções? Eu disse que no final seria apresentar as outras intenções que você traz. Na vida espiritual, familiar, profissional, financeiro, emocional, afetivo e físico. Diga, apresenta estas nossas preces ao Altíssimo, a fim de que, sem demora, nos previnam as misericórdias do Senhor. São Miguel, velai por nós durante a vida. Nos defenda contra as investidas do demônio. Isso ocorre em nós, especialmente na hora da morte. Ajude-nos a alcançar a felicidade de contemplar Deus face a face, por toda a eternidade. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Família amada e querida, escreve, amém, eu tomo posse. Atenção, vinte horas em ponto. Nós estaremos juntos aqui em noite de adoração profética, diante de Jesus, o Santíssimo Sacramento. É noite de bênçãos e de graças, e se prepare, porque amanhã começa o cerco de Jericó, derrubando as muralhas. Meus irmãos, vai ser lindo, forte, poderoso, porque nós vamos viver no cerco de Jericó. Amém. Quero pedir algo a você. Nós estamos em uma campanha para a conquista da terra prometida, que é o terreno para construirmos o coração desta obra. Você que pode, faça sua oferta de amor com generosidade e fé. Aqui na mensagem fixada tem o Pix da Comunidade Missão Resgate. Eu espero que o Senhor multiplique na tua vida, para que nunca te falte, sempre te sobre, seja abundante. Amém. Dá o like no vídeo, que não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, clica na mensagem todas, vai na seta de compartilhar, envie para 10, 20, 50, lista de transmissão, grupo dos amigos, da família, o maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Amo você e sua família. Nós estamos juntos na batalha. Até o céu. certamente, você te procurá. Eu vou te ajudar eu te abrir.